É Tati Pink Visualizou e não respondeu Liguei e não atendeu Será que me esqueceu? Sigo acelerando o rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção Há mais de cem por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Ouvi no carro a música que lembra você Do teu sorriso, do seu corpo lindo Em meu telefone Mil mensagens pra você Visualizou e não respondeu Liguei e não atendeu Será que me esqueceu? Sigo acelerando o rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção Há mais de cem por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Sigo acelerando o rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção Há mais de cem por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Ouvi no carro